Muita fé na correria, de jaco e de toque Quando chega o fim do dia, tem dinheiro e muita roupa Tira a zica pra lá, tenho que me adiantar Malandro que é malandro, paga pra não vacilar Uísque pra favela Respeito consagrado, os mano correm lado a lado Fime pro arrebento, tamo junto misturado No final do corre, várias mina pra trepar Tiozinho da rajada, bota pra comemorar Moleque não vacila, moleque não dá goela Pra comemorar, só uísque pra favela Moleque não vacila, moleque não dá goela E pra comemorar, só uísque pra favela Cavazaqui, xeroqui, põe champanhe pra gelar Os mano quer beber, os mano quer comemorar Zé Povinho, fica louco pra caguetar A firma tá armada, preparada pra apertar Moleque não vacila, moleque não dá goela E pra comemorar, só uísque pra favela E pra comemorar, só uísque pra favela Disposição é nosso lema, sem caô, sem desacato Colete no esquema, a esquadra tá embaixo Se a zica chegar, mano tem que resolver Tem que honrar, a camisa quer você Moleque não vacila, moleque não dá goela E pra comemorar, só uísque pra favela E pra comemorar, só uísque pra favela Moleque não vacila, moleque não dá goela E pra comemorar, só uísque pra favela